Gente, olha o clima que tá aqui hoje, ó, choveu bastante, já é duas, duas e alguma coisa da tarde, ainda não é três horas não. Uma chuvinha fria e eu vou mostrar pra vocês o que é que eu tô aprontando aqui agora, nesse exato momento. Foguinho de lenha aceso, água aqui esquentando pra apelar uma galinha, tô com coragem, né gente? E pra disfarçar, aqui tem uma xícara que eu usei pra colocar um açúcar aqui nessa panela que tá aqui, um litro de leite que eu coloquei aqui, um açúcar pra fazer um docinho pra gente, ó, aqui tem um litro de leite e tem suco de uma laranja que eu coloquei aqui pra cortar. E esse negocinho escuro aqui, sabe o que foi? O leite que grudou na outra panela que tava e aí eu joguei aqui dentro. Como eu gosto desses queimadinhos, eu deixei, sabe? Mas não é dessa panela que tá queimando não, foi da outra, que a outra era fininha. Provavelmente esse doce aqui vai ser pra amanhã. E como eu quero adiantar meu serviço, amanhã aqui é dia da gente fazer aquela galinha caipira. Eu já vou adiantar hoje, a água já tá aqui fervendo. Porque se amanhã de manhã amanhecer, assim, cair no água, aí eu desisto. E aqui dentro, enquanto a água tá lá fervendo, eu tô como? Cuidando aqui no meu crochê, ó. Isso aqui, quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Eita, pão lindo, maravilhoso. O feijão já tá nascendo, tá a coisa mais linda. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, que coisinha mais linda. Tá assim a roça toda ficando estreladinha. Parece que eu, mas Rafael, fizemos o trabalho certo. E colocamos caroços a mais, não. Vamos ver amanhã de manhã, né? Vamos ver amanhã de manhã. Se a gente despejou a cuia toda de semente em uma cova só. Se colocamos 15, 20 caroços em uma cova só. Ou se só os três mesmo. A chuva passou no anublado. Daqui a pouco, pelo jeito, vai chover. Elevano já bateu a galinha. Vou pegar ali pra pelar, né? Fazer toda a limpeza. Olha lá como o tempo tá, ó. Ele foi buscar ali as vacas. Daqui a pouco ele tá chegando com elas aqui no curral. Vou botar aqui. As galinhas estão tudo por aqui. Vocês sempre perguntam. Tem algumas pessoas que perguntam. Se é eu mesmo que abato as galinhas. Pra comer essas coisas assim. Não, eu não faço esse trabalho. Nunca fiz. A natureza não dá. Sempre quem faz isso aqui é a Elivânia. Eu só limpo. E às vezes ele limpa também. Mas hoje quem vai limpar sou eu. Ele hoje vai fazer outras coisas. Não pode tá limpando não. E detalhe. As galinhas que a gente consome aqui. Não são essas não. Essas aqui é as isabral. As que a gente consome. A gente cria. Separadas. São outras raças. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. As que a gente cria aqui pra o consumo. Pra vocês entenderem, né? Quem tá chegando novo agora. Agora dá uma olhadinha aqui nesses pintinhos. O tamanho que já estão. Esses aqui é do consumo, ó. Gente, aqui nasceu um bezerrinho novo. E ele é igualzinho ao pai. Vocês dão uma olhada aqui no rebanho que vocês vão ver. Parece que o pai não tá vindo, não. Olha que coisinha mais fofa. Cadê o boi? Não veio, não? Ô, menino lindo, gente. Como eu já tô ganhando. Entra, filhudo. Tudo bom? Aqui tá ótimo. Muita chuva. E é, vai o bonito escapulino. É. Estamos pra trás. Igualzinho o pai, gente. Quando o boi chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha. Se não é tal pai, tal filho. Vem, boa hora. Ô, coisinha linda, gente. Filhudo, vem. Filhudo, vem. Filhudo, vem. Filhudo, vem. Filhudo, vem. Tá aí, pessoal, ó. Tá o pai, tá o filho. Igualzinhos. Ô, cachorrinho. Tá aqui tudo liando. Deve ser que tá um carinho no pedaço da galinha. Ó, já tô quase terminando de tirar a pena. Hoje o Rafael não tá aqui pra me ajudar. Depois que eu tirar aqui, tiver bem sequinha, aí eu vou passar no fogo, no fogão, pra tirar esses penugizinhos, ó. Aí na hora de cortar, tu vai me ajudar, né? Não vai, não? Na hora. Não vejo essa hora. Eu, senão, vou dar o resto da tarde aqui. Sonha a vontade que eu tô de... É, mas a Ana não vai comer lá hoje, não. É amanhã. É? É. Eu já queria lá hoje. Acho que não. Amanhã não se faz uma panela de barro, não. É? Não dá pra esperar. É. Hoje a gente vai comer o resto do almoço. É. Então segura aí, pessoal. Até amanhã. Segura até amanhã aí. Olha como tá gordinha. Tá, um show de boa. Dá uns 4 quilos aí ou mais. Dá. Isso aqui, ó. Galinha caipira. Legítima. É desse jeito. Quando a gente corta, olha a banha dessa galinha, gente. Olha isso. E é eu que tô aqui limpando, viu, gente? Olha pra sabão. A moela da galinha tá difícil até de achar. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Ó, pra isso. Olha só. Fica na tua, gato. Que não tem pra tu, não. Que delícia. Eu já tirei as partes. Primeiro eu faço assim, ó. Eu vou nas juntinhas e corto tudo. Tiro as coxas, com sobrecoxa, assim, juntinhas, ó. Essa hora aqui, na hora de cortar aqui, que eu gosto que a Livane corta, porque ele corta os pedacinhos bonitos, sabe? Tudo num tamanho só. Que eu não vou deixar desse tamanho, né? Que é muito grande. Olha que lindeza. Eu que tô limpando, porque ele recebeu ali um... uma encomenda, aí ele foi entregar. Aproveitou que a chuva passou um pouquinho, foi logo entregar. Aí eu tô aqui limpando sozinha mesmo. Eu dou conta. Aí quando ela estiver toda limpinha, eu mostro pra vocês. Aí não deu pra mim gravar, mostrando como é que eu corto ali, por conta disso. Eu tô sozinha. Gente, olha pra isso. Deu tudo isso aqui. Já limpei todinha, recortei. Cortei os pedacinhos bonitinhos, do jeitinho que eu queria, ó. Eu corto, é porque quando a Livane tá aqui, eu prefiro que ele corte, porque ele tem um jeitinho que deixa do jeito que eu gosto, sabe? Agora eu vou separar aqui as poções, porque é muita carne, né? Pra fazer aqui, dá pra gente fazer de duas a três vezes. Vou ver. E volto a gravar pra vocês amanhã, porque depois que eu separar aqui, eu vou tomar um banho, lavar aqui a louça, limpar ali a área, o fundo, que tá sujo. Continua chovendo, vou mostrar pra vocês. Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Bem de pertinho pra vocês verem. Olha isso, gente, o tamanho do fígado dessa galinha. Enorme, né? Tinha muita banha, muita banha. Os ovos também eu separei, vou pegar pra vocês verem. Tadinha da bichinha, ó, tem um cachinho de ovo. Então, meus amores, até amanhã, tá? E a bênção continua. Olha que lindeza, tá? Cinco horas da tarde, gente. Aqui tá desse jeito. Ô, glória! Bom dia, meus amores! Outro dia por aqui, já preparei ali meu cafezinho, e vim aqui dar uma olhada como é que estão as penosas. Olha que clima maravilhoso. Choveu ontem bastante, choveu à noite, mas o dia amanheceu lindo. O sol já tá por ali, a coisa mais linda. Tá fazendo um friozinho gostoso. Mas, é isso aí, né? E hoje eu vou preparar aqui uma galinha caipira. Quero fazer folenta. Então, me acompanhe pra mais um vídeo aqui da família Pátio Vida na Roça, tá bom? Se é novo ou nova por aqui, eu convido a vir fazer parte da família. Aqui eu estou sempre mostrando minhas comidinhas caseiras aqui no fogão a lenha, nossa criação de galinhas coedeiras, deixando dicas. Tudo o manejo aqui com elas, a gente sempre tá mostrando. Olha que sol mais lindo, gente! Ô, que delícia! É maravilhoso quando chove e no dia seguinte o sol abre assim, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que estão as penosas, porque tem muita gente perguntando, Pátio, as suas galinhas pararam de botar agora no inverno? Como é que elas estão? Eu vou mostrar como é que elas amanhecem o dia aqui. Então, se preparem. Vocês já estão ouvindo aí a música, né? Pois é, é desse jeito que elas já amanhecem. E aí Amém. Acredito que está respondido, né, gente? Se elas estão botando agora ou não. Vocês estão vendo aí a festa que elas estão. Já tem bastante dentro dos ninhos. Já tem algumas que já botou. E dá uma olhada o tanto que tem aqui para ir botar, ó. Já coloquei aqui a panela de barro para esquentar. Agora eu vou colocar o frango para fritar. Depois eu volto temperando. Vocês já sabem como é que eu faço, né? Eu não vou colocar aquela galinha toda que eu limpei ontem à noite, que eu comecei esse vídeo ontem de tarde, né? Aí quando eu terminei de limpar tudo, agentar tudo, já era tardezinha, já estava escurecendo. Aí eu separei. O peito eu tirei também. Deixei ali as postazinhas que eu posso estar fritando, fazendo outra coisa. Fiz três porções, dividi em três. Aí eu vou fazer uma parte hoje e a outra eu vou fazer, acho que domingo, vou ver aí. A panela já estava quente, então é rapidinho ela começa a fritar. E o segredo para não aparecer muita água é a gente não ficar mexendo. Só mexer quando precisar mesmo. Já está fritando, ó. Eu vou começar a temperar. Quando ela estiver com caldo, aí eu vou começar a preparar a polenta. E também já vou preparar aqui o arroz. Aí eu vou mostrar para vocês só como é que eu faço a polenta de flocão. A gente pode fazer polenta de várias coisas, né? Tanto com o milho, como com o tubá e também com o flocão. Vocês vão ver que fica uma delícia. Vou usar esse flocão aqui para fazer a polenta. Apenas uma xícara dá. Eu espero que o meu dê, né? Eu achei que eu tinha bastante, mas eu tinha feito o bolo. Vai dar. Eu vou deixar ele... Vai sobrar só um restinho. Eu vou colocar tudo. Ó. Isso aqui é de agrado. Aí eu vou deixar ele aqui hidratando. Vou colocar uma xícara de água. Temperatura ambiente. Vou deixar ele hidratando. Mexer. Como eu coloquei mais, eu vou colocar mais um pouquinho de água. O mesmo tanto do flocão a mais que eu coloquei aqui, eu vou colocar de água. Pronto. Vou deixar hidratando aí. Daqui a pouco o frango tem bastante caldo. Eu vou pegar uma xícara do caldo do frango para a gente preparar. Com o flocão é ótimo, gente. E fubá às vezes fica empelotando, né? E maravilha, gente. E o arrozinho já está aqui prontinho. Eu fiz aquele arroz que eu já mostrei para vocês aqui, sabe? Pré-cozido. Aqui no canal já tem vídeo como é que faz para o arroz render desse jeito. Vou deixar aqui na descrição o link. Aí vocês podem estar conferindo. E aqui é o frango. Acabei de tirar do fogo. Vou tirar aqui a tampa, pegar um paninho aqui. Vou no coentro tirar. Olha. Que maravilha. Vou só colocar aqui uma cebolinha verde e um coentrinho. Um coentro para ficar melhor ainda. E o fogo ainda está desse jeito, ó. E o que é que eu vou fazer agora? Aproveitar aqui o fogo? A polenta. Já está aqui os ingredientes. E eu vou colocar no fogo agora e depois fazer uma salada. E lembrando para vocês que aquele docinho que eu comecei a fazer ontem está ali na geladeira. No ponto para a sobremesa de hoje. Eu vou usar uma xícara do caldo do frango. Está por aqui. Eu coloquei aqui e a gordura subiu, está vendo? Aí eu peguei uma colher e já coloquei aqui do óleo para rechear dois dentinhos de alho que já está por aqui amassadinho com um pouquinho de sal. Logo depois do leite já vou colocar também aqui o caldo do frango. E está aqui o nosso flocão que eu coloquei para hidratar a aula. E já vou colocar aqui. Se eu precisar de água, vou acrescentar. Já tem água ali na chaleira. Aí eu coloco. Depois eu ajusto aqui o sal. O fogo está bem quente, já vou logo mexendo. Se você não quiser fazer com o caldo do frango, não faça. E também sem o leite, como eu já falei para vocês. Mas lembrando que com o caldo do frango, fica bem mais saboroso. Aí vou ajustar aqui o sal. Dá uma olhadinha. Coloquei bem pouco, porque no caldo do frango também já tem, né? Está no ponto. Quando ele começar a ferver, eu vou deixando fervendo aqui, já vou preparar ali na salada. Se tiver queijo parmesão ralado para jogar aqui dentro, eita que fica de comer de joelhos. Eu não vou colocar porque eu não tenho. Hoje eu não tenho nada de queijinho aqui em casa. Gente, ela ficou nesse ponto aqui, ó. Mais durinha. Se você quiser mais molinha, você pode acrescentar mais um pouquinho de leite, de água, caldo. O que você quiser. Agora eu vou passar aqui para essa travessa e vou finalizar com um cheirinho verde. Cebolinha, coentro, o que vocês quiserem. E por aqui já tem um ninho, que a gente já colocou aqui para aproveitar o fogo para cozinhar. O Gedido está fazendo. Que eu quero fazer um vídeo aí explicando sobre o ninho novamente aqui para vocês. Isso aqui a gente dá para as galinhas, tá bom? Para quem está chegando novo e não estiver entendendo. O almocinho está aqui prontinho. A mesa está aqui já arrumadinha. A gente vai almoçar. A nossa comidinha bem caipira, né? A polenta está aqui uma delícia. Saladinha de couve com um tomatinho. Um arrozinho delícia. Fiz com cenoura. E aqui a cereja do bolo. Olha bem para esse frango caipira, gente. A verdadeira galinha caipira, na verdade. É essa aqui, ó. Feita no fogão a lenha na panela de barro. E olha só esse cachinho de uvo. Vou mostrar assim para não desmanchar para vocês verem, olha. Chega, está saindo fumacinha. Isso aqui está bom demais. Faz tempo que eu não como assim. Olha, uma galinha caipira cozida no fogão a lenha. Minha panela de barro é nova, né? É a primeira vez que eu estou comendo aqui em casa. E assim com esse cachinho de uvo. Gente, isso aqui é uma delícia. E olha aqui nosso docinho também, hein? Que no início do vídeo eu mostrei para vocês. É a sobremesa, tá? Delícia. Tudo aqui da roça, gente. Então, aqui é o verdadeiro almoço caipira. Feito no fogão a lenha. Agora eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque a gente vai almoçar. E vou continuar fazendo outras coisas por aqui. Inclusive gravar um vídeo para a Elivane. Porque ele já está aqui esperando o almoço. Para ir gravar ali para o canal dele. E eu convido a vocês para ir lá, acompanhar. Assistir os vídeos dele, que está muito importante. E é interessante que tenha visualizações e inscritos. Para que ele possa continuar postando uma vez por semana. Que é o que ele só pode fazer, tá bom? Muito obrigado. Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês aí, tá bom? Beijo, família. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Estou esperando vocês lá no canal Elivane no Sítio, hein? E até o próximo vídeo.